TANTOS DIAS OLHANDO DAS JANELAS Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo meu lugar Sim, é aqui, consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar Para o alto rincos E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz TANTOS DIAS OLHANDO DOS TANTOS ANOS VIVENDO A VIDA EM VÃO TANTO TEMPO NUNCA ENXERGANDO AS COISAS TANTOS DIAS OLHANDO DAS JANELAS Vejo, enfim, a luz brilhar Cantar um alto de luz E ela pode transformar De uma vez o mundo inteiro Tudo é novo Pois agora eu vejo É você a luz É você a luz